E aí pessoal, beleza? Continua aqui. Ainda não morri, tô no Hardcore. Vamos lá, tô com algumas resistências. Olha, resistência de fogo, muito bom, hein. Tem que pôr alguma coisa depois, procurar alguma coisa. Difícil. Aí. Eu vou ver a resistência de fogo. Difícil achar resistência no começo, né. Você vai pelos totem, eu tô entrando pelos totem. Muito difícil, tá muito embaçado, né. Muito embaçado. Com essas três skills aqui, ó. Resetei ponto, coloquei uns pontos que eu não gostei, aí já perdi. Quer dizer, aí tem que upar tudo de novo, ó. Tá vendo? Ah merda, tá nível 9. Não conheço essas skills, tô montando assim de cabeça, engolhando. Mas beleza, vou ficar por aqui, valeu e tchau.